Bate o coração Vai ficar molinho Vigiparinha já partiu porque eu não vejo uma hora Eita porra, vindo com bolsa no salão E na praça provocando o arrepio Nevo fica corrompida pra morrer do coração Antônio Paulino Vigiparinha já partiu porque eu não vejo uma morena Com bolita com bolsa no salão Quando ela passa provocando o arrepio Nevo fica corrompida pra morrer do coração Antônio Paulino é foda Vigiparinha já partiu porque eu não vejo uma morena Eu não me importo pela noite e deixo o sol raiar Eu tenho uma morena Eu tenho paciência na minha espelha no fogo dessa mulher Eu tenho paciência na minha espelha no fogo dessa mulher Ela é bonita, ela é parceira, ela é o tipo da morena brasileira Ela é bonita, ela é parceira, tem cabelo grande que nem boneca de feira Ela é bonita, ela é parceira, ela é o tipo da morena brasileira Ela é bonita, ela é parceira, tem cabelo grande que nem boneca de feira Essa morena é minha Não adianta aqui no meio do salvo E ficar cheio de gavinho porque a morena é minha Não adianta aqui no meio do salvo E ficar cheio de gavinho porque a morena Quando ela andava pela rua, tô sozinha Montou triste, coitadinha, ninguém quis me namorar Eu fui chegando, fui olhando, sujeitinho Um abraço e um serinho de amor para a vida E eu dei a ela um vestido e um sapato Minha gente, que barato, todo mundo quer me amar É que a morena tá bonita, tá sapeca Mas não enfeita o boneco, não vou te brincar Essa morena é minha Juca, vem! Essa morena é minha Essa morena é minha Essa morena é minha Não adianta aqui no meio do salvo E ficar cheio de gavinho porque a morena é minha Quando ela andava pela rua e tem forró Todo mundo passa e faz uma rodinha O saponeiro toca a samboninha E ela requebrando, botava as mãos nas cadeirinhas E junta o homem de toda a idade Mas só fica na vontade porque a morena é minha Essa morena é minha Essa morena é minha Essa morena é minha Não adianta aqui no meio do salvo E ficar cheio de gavinho porque a morena é minha Não adianta se no meio do salvo E ficar cheio de gavinho porque a morena é minha O que é isso?